A gente já começa falando sobre a reunião de emergência convocada pelo governador Paulo Dantas para discutir quais ações serão adotadas após o colapso da Mina 18 no Mutange. Entre os assuntos discutidos está uma ação na Justiça para tentar a devolução dos imóveis desocupados às vítimas, ou seja, um pedido para que aquelas áreas desocupadas não pertençam mais a Braskem. Acompanhe na reportagem do Ivan Lemos. As imagens de drone feitas na manhã desta segunda-feira mostram uma situação parecida com a de ontem. A água da lagoa tomou conta do trecho onde houve o desabamento da superfície da Mina 18. Nesse outro registro, também de hoje de manhã, é possível ver o deslocamento do mangue. Segundo a Defesa Civil, os equipamentos de monitoramento não detectaram nenhuma alteração de ontem para hoje. Os sensores continuam não apresentando nenhuma alteração de velocidade. A superfície a gente observa também que não houve nesse momento nenhum agravamento. É claro que à tarde faremos um outro sobrevoo com alguns técnicos para que a gente possa ter uma visualização melhor do cenário. E aí continua se configurando aquele cenário que nós ontem descrevemos e já vimos descrevendo anteriormente. E realmente é um colapso isolado, sem grandes proporções. Apesar de o cenário se manter o mesmo desde ontem, a Defesa Civil afirma que ainda é cedo para falar em estabilização. Ainda não. É bom lembrar que isso a gente deve ainda demandar dias, análises, para a gente ter realmente essa situação configurada. No momento, é necessário manter o alerta, é necessário manter a área delimitada de segurança para os pescadores e a recomendação da população não trafegar pela área afetada. O colapso da mina 18 motivou uma reunião de urgência aqui no Palácio do Governo do Estado. Autoridades e representantes dos moradores das áreas afetadas foram convocados para discutir os danos às vítimas e também ao meio ambiente. O prefeito de Maceió, JHC, foi convocado para a reunião, mas não compareceu. Numa rede social, disse no início da manhã que estava embarcando para Brasília a pedido do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para encontrar representantes do governo federal e trazer auxílio para Maceió. A prefeitura foi representada por integrantes do Gabinete de Gestão de Crise. Integrantes da Defesa Civil, Estadual, Municipal, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e prefeitos das cidades da região metropolitana também foram convocados. O governador Paulo Dantas abriu a reunião falando dos impactos econômicos e sociais da tragédia do afundamento do solo. Nós temos conversado com os nossos técnicos, com a equipe do governo, para nós desapropriarmos toda a área que foi afetada pelo crime da Brasquinha. E nós criarmos um grande parque estadual. A exemplo do que nós temos em São Paulo, por exemplo, como o Parque Ibirapuera. O governador falou também sobre a exigência que deve ser feita à Brasquinha para que as vítimas sejam indenizadas individualmente e não por famílias. E que um plano precisa ser criado para incluir no mapa de desapropriações comunidades que hoje estão isoladas socialmente. Paulo Dantas chamou esse de plano de recuperação do crime cometido pela Brasquinha. Eu quero tratar essa questão do crime ocasionado pela empresa Brasquinha, que nem, não tem culpa nenhuma das prefeituras da região metropolitana, nem o governo de Alagoas, nem o governo federal. O culpado por esse crime é a empresa Brasquinha. E nós temos que unir forças para que essa empresa dê uma solução o quanto antes para todos que foram afetados por esse crime. Vamos chamar de plano de recuperação das vítimas do crime cometido pela Brasquinha. Durante a reunião, Alexandre Sampaio, que é presidente da Associação dos Empreendedores Vítimas da Brasquinha, pediu para falar e provocou um bate-boca. Eu sou membro do GT, eu sou membro do grupo de trabalho nomeado pelo governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas, junto com três secretários, o senador. Ele fazia parte do grupo de trabalho para discutir as compensações e medidas para auxiliar as vítimas e renunciou à função durante a reunião porque afirmou faltar discussões sobre o assunto com as vítimas. Como o governo de fato não está discutindo conosco, como o governo municipal também não discutiu em nenhum momento com as vítimas, eu me sinto na obrigação de publicamente renunciar à minha participação do GT para não endorçar algo que eu não fui convidado em nome das vítimas para discutir. O pagamento, ele é avaliado, nós temos órgãos aqui que fazem avaliação. Então vai ser pagamento com toda certeza simbólico, porque não tem a menor lógico quanto com você, o estado, pagar uma fortuna nessa desapropriação. Mas também não tem... nós estamos discutindo, entendeu? Aqui é o momento de trazer uma discussão que teria que ter sido feita antes. Não, não, não. Toda discussão, Alexandre, tem que ser feita ampla. Tem que ser feita com todo mundo aqui, a gente não tem nada para esconder de ninguém. Na sequência, a procuradora-geral do estado pediu a palavra e disse que a Braskem será cobrada na justiça para que os imóveis desapropriados não pertençam à Braskem e sejam devolvidos às vítimas. E aos municípios também, ao município de Maceió também, porque seria um prêmio para a Braskem ela causar aquele dano e ainda sair com imóveis, tanto imóveis das vítimas quanto imóveis do município de Maceió. A PGE está movendo uma ação em que ela pede que os imóveis, mesmo nos casos em que já tenha havido acordo, e que os imóveis sejam devolvidos às vítimas. Por quê? Porque ninguém pode valer-se da própria torpeza. Então a Braskem, ela tem a obrigação de devolver às vítimas. A situação das pessoas que ainda vivem em áreas isoladas socialmente também foi discutida, e alvo de duras críticas do defensor público Ricardo Melro. O ponto principal que eu trago à mesa é o ponto das populações que estão ilhadas, que estão há mais de dois anos lutando para serem realocadas. Precisa de algo concreto, porque o povo lá está adoecendo, e não de agora, está adoecendo há mais de dois anos. Estão lutando há dois anos para agora se falar, inclusive, em remoção forçada. Como é que se faz a remoção forçada de quem quer sair? Eles querem sair com dignidade. Temos uma ação civil pública, onde do outro lado estão a União, a Prefeitura, a Braskem, enfim, outros órgãos, com N documentos oficiais, tudo redondo no processo. Mas essas pessoas são mantidas lá como um castigo. Olha, para uma coisa, esse episódio serviu para fazer com que essa discussão esquente e volte à mesa, com a participação de todos eles, mais uma vez, para a gente ver o assunto à tona, com atenção devida, que o caso merece. E agora a gente vai pontuar aqui exatamente as medidas que constam na carta aberta do governo de Alagoas. Essa carta que foi divulgada hoje foi enumerada, todos os pontos foram enumerados pelo governador, e agora a gente vai ampliar para você que está de casa entender que carta é essa, o que o governo vai pleitear a partir de agora. Vamos ver aqui na tela do Cidade, a carta de Alagoas, em que o governo reforça que monitora impactos do colapso da mina 18 em Maceió, e que até então não foi constatado dano à vida. Então ele vai explicando aqui quais são os pontos, vamos ler. O primeiro deles é a criação de um gabinete permanente de gestão da crise ambiental, liderado pelo governo federal e composto por governo do estado, prefeitura de Maceió, Marechal, Pilar, Atalaia, Murici, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Messias, Paripoeira, Coqueiro Seco, Barra de São Miguel e também Barra de Santo Antônio, e representantes das vítimas, além da Braskem. O segundo ponto é iniciar a ação na justiça, pleiteando a restituição dos bens aos proprietários. Ponto polêmico que ganhou muito destaque hoje. Terceiro ponto é a continuação de mutirões de saúde de atenção básica e psicossocial realizados em parceria entre Estado, Município e União. O quarto ponto é a realização de campanhas de conscientização sobre o turismo seguro na capital em parceria com o Ministério do Turismo. E também, quinto ponto, recomendação de continuidade do monitoramento e do preenchimento das minas, além da retomada do processo de demolição dos prédios nas áreas atingidas, ressalvando o patrimônio material e imaterial do Estado. E aí, vai seguindo aqui todos os itens, acho que são 13 pontos, né? Acompanhamento por parte da Advocacia Geral da União de todas as medidas propostas nesta carta, a solicitação de implementação imediata de um auxílio aos pescadores e marisqueiras, que ainda não foi pago, apesar do anúncio e da grande expectativa. Então, o governo aqui reforça o pedido para a implementação imediata do pagamento desse auxílio. Outros pontos dessa carta aberta do governo de Alagoas estão no portal TNH1 e vocês podem conferir a seriedade dessa discussão.